Música Eram três irmãs, jovens, muito bonitas. E aterrorizantes. Puxa, que arrepio. Mas não está ruim. Eu não consigo. Estou perdendo a paciência. Bom dia. Maldia, maldia. Não me perturbe, criatura incomodativa. Ai, Dulcinea. Dulcinea, eu só estava lendo aqui o meu livro. Continue lendo os seus livros. Hum, deixa de ser rabugenta, Medusa. Prontinho, prontinho, prontinho. Ai, o que foi, Dulcinea? O meu estamento. O quê? Uma tempestade capaz de destruir montanhas. Está bem. Calma, Medusa. Calma. 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 Dulcinea, é só o vento. O vento. Onde? Quando não consigo dormir, começo a fazer confusão. Ai, fique calma. Isso tudo vai passar, poderosa. Sim, aquela que pode transformar qualquer um em pedra. E de que adianta ter tantos poderes se eu não consigo dormir de noite? E quando eu durmo de dia, tenho pesadelo. Ou um em pedra. Tchau, tchau. Ai, olha, olha o monstro. Fuja, fuja. Calma, calma, Medusa. Não tem monstro nenhum aqui. Olha aqui, olha aqui. É só um livro. Mas estava bem aqui. Eu vi. Calma, calma, Medusa. Inspira, respira. Você quer conversar? Não tenho nada para conversar. Medusa, me fala dos teus pesadelos. São terríveis. De arrepiar. Medusa, os pesadelos fazem parte do mundo dos sonhos. Pesadelos ou sonhos não me deixam dormir. Sabe o quê? Eu tive uma ideia. Ai, lá vem você com suas ideias sem pé nem cabeça. Deixa eu esterrar bujenta, Medusa. O que você desenhou? Um pesadelo. Deixa eu ver aqui. Um monstro. Um grande, poderoso e terrível monstro. Puxa. Mas ficou muito bom. Mas e essa daqui? Quem é? É uma menina tentando enfrentar o pesadelo. O monstro. Ai, ficou muito, muito bom, Medusa. Você acha? Claro. Olha só. Isso aqui nem parece um terrível pesadelo. É? Isto assim parece até engraçado. Deixa eu ver. Você desenhou um sonho. Um sonho? Uma borboleta. No sonho, não era uma borboleta colorida que podia voar. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas? Oh, que escuridão. Gostou do meu desenho? Medusa? 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 Amém. Amém.